Desvio do Eixo da Terra Grandes Catástrofes Advertência profética Com o deslocamento do eixo terrestre acontecerão graves cataclismos no mundo Mensagem da Santíssima Virgem Maria no dia 13 de junho de 2024 Através da Confidente Católica, Senhora Luz de Maria de Bonila Amados filhos do meu coração imaculado, eu vos amo e vos abençoo Vos abençoo com meu amor eterno, com minha paciência, com a minha compreensão materna Com a humildade da qual vocês devem também possuir Eu não vos abandonarei, sou vossa mãe, vocês não devem ter medo Vocês, meus filhos, se tornarão os apóstolos dos últimos tempos Uma bênção para vossos irmãos, sem se esquecer que sempre serão os últimos Os mais simples, os mais humildes, porque o caminho está protegido e nada devem temer Vocês, meus filhinhos, devem agir com paciência Porque devem ter a certeza que após a tribulação e após a tempestade Virá a paz que meu filho enviará a todos aqueles que desejem receber essa paz Pois será enviada pelo meu filho Vocês receberão e deverão acolher o enviado que virá diretamente da casa do meu filho Ele falará sem nenhum temor Pregará a verdade e vos ajudará nos momentos mais fortes que essa geração sofrerá O povo do meu filho nunca esteve sozinho Mas o povo do meu filho não quis receber o meu filho Não quis receber esse bálsamo reconfortante nos momentos mais críticos Vocês, meus filhinhos, reconhecerão aqueles que vêm em nome do meu filho Mas para isso, deverão permanecer fiéis Amando ao irmão Sendo sempre o auxílio do necessitado Para que o mal não consiga distanciá-los da vontade de Deus Vocês devem estar seguros de que o anjo da paz É o anjo do amor divino Enviado para cuidar do povo de Deus Para ajudá-lo durante a opressão oriunda do anticristo Por isso, vocês não devem ter medo e sim devem ter fé Mas antes que ele venha, a humanidade sofrerá O mundo já não será mais o mesmo de agora Vocês já sabem e se lembrarão das palavras do meu divino filho Do meu amado São Miguel Arcanjo Se lembrarão de tudo aquilo que vos anunciamos Aquilo que vos antecipamos Para que vocês pudessem reconhecer o amor Que exala constantemente do meu amado anjo da paz Não desanimem Tenham fé nesse momento Que a confusão adentrou na humanidade Pelos quatro pontos cardeais Porque o inimigo da alma E as criaturas humanas unidas a ele Estão, desde já, colocando em prática Tudo o que planejaram anteriormente Para que o povo do meu filho viesse a sofrer Vocês encham vossos corações com a força do Espírito Santo Vocês devem auxiliar vossos irmãos Mesmo em meio às trevas Vocês sabem que está pronto A execução dos grandes acontecimentos E sabem quais são Porque os elementos se voltaram contra as criaturas humanas Porque as criaturas humanas destruíram a criação Que Deus Pai com tanto amor vos deu Para que vocês pudessem fazer uso De tudo aquilo que necessitassem Mas não escutaram os chamados divinos E agora, nesses tempos Virá um grande sofrimento para essa geração Vocês são testemunhas de Como a água castiga as nações Como a água castiga as grandes cidades Como o fogo castiga os meus filhos Meus filhos, chegará o momento em que se cumprirá O que a humanidade já foi prevenida Mas muitos não imaginam o alcance que terá A realização do aviso Nem como o grande castigo Como o desvio do eixo terrestre Tendo os grandes cataclismos Que levarão a alguns países Serem reduzidos a ilhas Mas apesar de tudo isso Que podem causar-vos medo Saibam, meus filhos Que o meu divino Filho nunca vos desamparará Ele estará com vocês em todos os momentos Porque já terá conquistado vossos corações Que não se endurecerão mais Pois vocês serão todos do meu divino Filho E eu, como mãe, sempre estarei com vocês Sejam amparo e auxílio para o meu amado anjo da paz Para que não seja desprezado Mas sim que seja confortado pelo amor De cada um de vocês Meus filhos A humanidade cairá no desespero Perderá o controle de si mesma E se entregará aos impulsos Que causam o desespero Tomando para si aquilo que não é de sua posse Pelo medo de ficar sem ter o que comer Com que se sustentar Mas filhinhos Vocês não se esqueçam Que se necessário for Meu divino Filho enviará maná do céu Para que seu povo encontre consolo Pois para Deus nada é impossível Então não devem entrar em desespero Mesmo que diante de vocês Diante de vossos pés A terra se desmorone Vocês não cairão Porque meu divino Filho estará protegendo-vos Ele enviou suas legiões angélicas Comandadas por São Miguel Arcanjo Para vos proteger Vocês não olhem para aqueles Que se escondem em covas Para não serem vistos Porque ofenderam o seu Senhor E o seu Deus Vocês devem louvar o meu divino Filho Porque nunca sereis abandonados E eu como mãe Nunca vos abandonarei Porque vocês irão ver o triunfo Do meu imaculado coração Para a glória da Santíssima Trindade Povo do meu Filho Não amoleçam Não permitam que o medo vos faça cair Tenham fé e creiam Devem crer Porque o amor divino Vos prometeu seu auxílio Rezem por aqueles Que não possuem uma fé firme e forte Rezem por aqueles Que não recebem O meu divino Filho Na Sagrada Eucaristia Rezem todos aqueles Que ofendem E desprezam O meu divino Filho Rezem por estes Vocês, meus filhos Rezem por aqueles Que darão início Ao terceiro Grande Conflito Mundial Rezem em todos os momentos Possíveis Sem se esquecerem Que eu estou com vocês E sempre estarei com vocês E que vocês serão abençoados Por meu divino Filho Eu vos abençoo Com meu coração materno Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vossa Mãe Maria Saudemos Nossa Mãe Imaculada Ave Maria Puríssima Sem Pecado Concebida Ave Maria Puríssima Sem Pecado Concebida Ave Maria Puríssima Sem Pecado Concebida Oremos Oremos a Nossa Mãe Santíssima Que vem do céu Para nos ajudar Orientar E precaver Contra todos os tipos De ataques E sórdidas armadilhas Do inimigo infernal Vamos entregar Vamos entregar Todas as nossas Preocupações E necessidades No seu imaculado No seu imaculado coração E pedir sua intercessão Nos combates diários Que enfrentamos Neste vale de lágrimas Nossa Mãe Santíssima Que passa na frente De todas as situações adversas Intercede por nós Rezemos Socorrei Maria É tempo Socorrei Ó Mãe de Misericórdia Sois poderosa Para nos salvar Nas necessidades E nos perigos Pois onde o socorro humano Desfalece Não fale o vosso Não Não podeis desprezar As ardentes súplicas De vossos filhos Mostrai que sois Mãe Onde a necessidade For maior Socorrei Maria É tempo Socorrei Ó Mãe de Misericórdia Amém Nossa Mãe Santíssima Nossa Rainha Dos últimos tempos Rogamos Pela sua eficaz intercessão Para sermos Fortalecidos Pelo Espírito Santo E protegidos Com teu manto materno Amém Nossa Senhora Medianeira De todas as graças Intercedei por nós E protegei-nos Amém 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 Santa Bernadette Estamos Unidos Amém 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 Obrigado.